O consagrado repórter Custódio Ricardo, Chapéu Preto, conhecido por fazer matérias impactantes, está de volta à cena e participou da festa dos amigos de Santa Helena no último sábado com mais uma matéria pra lá de engraçada. Desta vez, o Chapéu Preto tentou fazer as pazes com o ex-jogador do Santa Helena, Uben Jacaré, mas a coisa parece que piorou, viu? Ah, nem passa manhã, Leleco, dou conta não, choveu aí, aqui tá chovendo. Bom, nós estamos em Santa Helena de Goiás, a segunda festa dos amigos dos anos 80. Depois que algumas pessoas comentaram maldosamente que ele era o pior lateral direito da história de Santa Helena, isso é mentira, né? Pai, eu não gostei da conta que você fez pra mim, né, o repórter Chapéu Preto. A gente leva isso nem a sério, né? Isso era muito ruim. Não, mas eu sempre... Você nunca jogou, né? Eu sempre joguei futebol. Nunca jogou? Joguei. Nunca? Joguei. Anda aqui. Vamos resumir, vamos resumir, porque o pessoal da Comprez, mas tem muita música, se não é cantor do Fernando. Você é fraco, hein? Eu tenho... Como é que é? Você tá fraco, mas... Eu tô fraco, velho. Jacarela, faz o favor aqui. Fazer uma pergunta legal. Qual pergunta que você ganha? Fazer uma pergunta fantástica, boa. Você não dá pra fazer pergunta mais? Você não dá pra fazer pergunta mais? Repenta estranho, repenta isso aí. Aqui, ó. Ó, ó. Acabou de quebrar o selo, agora eu já caí. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Caralho. É, ó, ó, ó. Eu sei do relacionamento que você tem que fazer, cara, essa brincadeira. Pra que é isso? Pra que é isso? Brincadeira. Isso tem. Cara, eu sei da sua vida. Muito sacanagem. Você tem que fazer custódia há muitos anos, mas quebrar celular, você não conhecia, não. É, porque, às vezes, eu não vi, não, cara. A gente é amigo, muitos anos, né, todo mundo aí, né. Oi, Jacarela. Esse telefone é emprestado do meu irmão, cara. É, eu tenho que ter o telefone de volta, sabe. Ah, sério isso. E agora, o cara faz o que eu disse. Realmente, realmente, agora o teu zebra, esse celular aí não pode ser devolvido mais. Ah, eu vou guardar ele, eu vou mandar ele pro conselho tutelar, porque esse aqui não existe, não. Isso é pedofilia, pedofilia. Pedofilia. Minha mãe, você é o meu carinho. Ah, mano, sacanagem. Aqui, aqui, Jacarela. Queria que você meniguasse aí, pra gente ficar amigo de novo. Jacarelazinho, vem cá, Jacarela, vem cá. Vamos dar um abraço no custódio aqui, Jacarela. Aí, 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 aí. Tá te chamando, tá te chamando. Rapaz, o cara é seu. Tá te chamando, rapaz. O balanço, o bagulho. Vixe, vixe, vixe. Cadinha? Cadinha? Não, tudo bom, tudo tranquilo. Você é muito maravilhosa, de bobo, mãe. Tudo bom, Jacarela? E aí, Jacarela? Sacanagem do custódio, hein? Mané, demais, né? Beleza, pura. Jeoa de bola. A vida segue.